Olá amigos do meu canal no YouTube Você já jogou Mario? Também conhecido como Super Mario Aquele jogo que vai o carinha lá, pulando as tartarugas e tal Quando você começa, ele está num mapa Num mapa reduzido E você vai passando de fase e tal Tem uns castelos, você derrota o chefe Quando você derrota o chefe de um determinado castelo O que acontece? O mapa ali das fases, ele se expande Você tem acesso a uma região maior E por que eu estou falando isso? Porque é assim que eu vejo o aprendizado de línguas Mais ou menos dessa forma Você tem as fases, você vai aprendendo ali com dificuldade e tal Quando você derrota o chefe do castelo Que no caso seria o momento em que seu nível está de certa forma satisfatória Você ganha o que? Você ganha uma nova área do mapa É como se o mundo, o planeta Terra tem ali várias regiões À medida que você derrota o chefe Ou seja, na hora que você aprende um novo idioma Você libera ali uma nova área Um novo mapa Você tem acesso agora a uma região que antes você não tinha Muitas vezes o que impede as pessoas de tentar viajar para o exterior É a dificuldade com o idioma O inglês, o francês, o espanhol, sei lá Então eu gosto dessa comparação Estava aqui pensando e decidi compartilhar com vocês Então, para que a gente tenha acesso a mais territórios Que a gente possa visitar e chegar lá e conversar com as pessoas É necessário a gente aprender línguas estrangeiras No caso, pelo menos o inglês Eu digo isso porque eu tenho preguiça de aprender outros idiomas Talvez Mas eu sei que aprendendo inglês Aonde a gente for A gente se vira Não que eu tenha estado em vários países Na verdade, eu nunca nem saí do Ceará Mas um dia eu quero visitar os Estados Unidos Eu quero visitar a Europa E quem sabe até fazer vídeos lá Meus amigos Se vocês gostaram desse vídeo Cliquem em gostei Para incentivar a produção de mais vídeos como esse aqui Você também pode deixar o seu comentário A respeito do que você pensa do conteúdo desse vídeo Do aprendizado de línguas estrangeiras Cara, esse é um tema que eu gosto muito Então esse canal vai ter mais vídeos sobre língua inglesa E, claro, a gente vai continuar com os vídeos de matemática Na medida do possível Obrigado pela sua atenção Um abraço e até a próxima Tchau!